Eu vou contar uma história aqui, que há 14 anos eu calo sobre essa história. Mas como a Letícia já contou essa história uma vez, eu vou contar ela aqui hoje. Pela primeira vez eu vou contar essa história publicamente. O meu filho mais velho, Vicente, é adotado. Eu adotei o Vicente. Porque quando eu encontrei a Letícia, que a gente se reencontrou pra ficar junto, pra namorar, pra se amar, porque a gente se conhecia como amigos, a Letícia estava grávida. Uma gravidez que veio fruto de uma relação abusiva que ela vivia. O cara não queria ser pai. Uma das sugestões do cara foi, você não vai ter esse filho. E a Letícia falou, não preciso de você pra nada, eu vou ter esse filho sozinha. E voltou pra casa dos pais e quando a Letícia estava com mais ou menos 5 meses, a gente se encontrou e eu me apaixonei por ela. Eu sabia que eu ficaria com ela o resto da gravidez, seria o pai daquela criança e ficaria com ela pra sempre. Então, depois que o Vicente nasceu, eu entrei com todos os processos legais que tem que entrar pra adotar o Vicente. E o Vicente hoje, com muito orgulho, tem o meu nome, o nome do meu pai e da minha mãe no lugar de vô e vó. E o Vicente hoje, com muito orgulho, tem o meu pai e da minha mãe no lugar de vô.